E aí, F1 Maniacos, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Berto e mais uma vez eu tô aqui em Las Vegas para trazer uma experiência diferente para você. Esse é o F1 Maniacos nas férias. Dessa vez, a gente tá no autódromo de Las Vegas, a gente tá bem no biolo do oval, onde a Nascar corre. E é aqui que a Dream Racing chamou a F1 Maniacos para curtir uma experiência única. Eu vou pilotar um Maserati e depois eu vou pilotar uma Ferrari no circuito misto que eles montaram aqui dentro. Antes de correr de verdade, a gente vai passar por algumas instruções, um vídeo instrutivo que vai contar um pouquinho melhor sobre o traçado, algumas voltinhas no simulador e aí a gente vem para o que é de verdade, para a pista. Maserati e depois, a gente vai passar por algumas instruções. E aí, F1 Maniacos, a gente vai passar por aqui, F1 Maniacos, a gente vai passar por aqui, F1 Maniacos, a gente vai passar por aqui. F1 puto no break. All right, you're good. Come off the break, a little bit of gas. Excellent. Do you prefer Español or? I think... Muita das gasas é muito legal. Excelente. Increase a gasa. 40, 60, 80, 100. Gas, 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 gas. Brake. No brakes. No gas. Tight right side. Turn, turn, turn. Smooth on the gas. Gas right side. No gas. No brake. Turn in. Very good. Little bit of gas right side. No momentum. Easy. Easy. Keep turning, keep turning. Now increase 40, 60, 80, 100, 100. Right side. Up shift. Brake hard. Right side. Gas, 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 gas. Brake. Down shift. No brakes. Nice. Come in tight. Let it float wide. And then tighten it back up. More gas. Increase it. 40, 60, 80, 100. Straighten it. Full throttle. Full throttle. Weight. Weight. Up shift. Brake hard. Down shift. Stay on the brakes. Stay on the brakes. Stay on it harder and harder. Off brakes turn. Little bit of gas. I got you. I got you. I got you. Straighten it on that brake though. Keep turning. Good job. Increase it. 80, 90, 100. Full throttle. Full throttle. Full throttle. Full throttle. Stay on it. Excellent. Exit. Up shift. Brake hard. Down shift. Stay on the brakes. Stay on the brakes. Stay on the brakes. Stay on the brakes. Off the brakes. Nice. Tight left. Smooth on that gas. Very good. 100%. No gas turning. And 20. Let it go left a little. And then work it right side. More gas. 30, 40. Keep turning. Keep turning. Keep turning. What'd you think? Good. You saw how helping those two corners turn and come a lot straighter really benefits it. Nice work, man. So you're doing the Ferrari Scuderia next, right? Yes. Okay. Were you good with my coaching here? Yeah, perfect. Okay, because I'm going to coach you in the same way in the other car like I said. Nice work, man. You ready for the Ferrari? Yeah. Okay, we'll head right over too. Keep it all fresh. I wasn't. You. Yeah. You're welcome. I am so nervous. You did the Ferrari. Yeah, thanks. Comes your car, Asya. Nice work even though. Ah, no... Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?